Música Torcedor Cochat, vamos ajudar aí no Curitiba Retribui, se vocês ainda não conhecem, tem todas as informações no site do Clube. Pô, aqui a Páscoa tá chegando e o negócio é doar ovos. É, a partir dessa quinta-feira aí começa na central do Curitiba, na loja e no domingo no clássico contra o Paraná, valeu? Então, torcedor, fique esperto, compre um ovinho e traga aqui pro Curitiba. E é um assunto importante, eu espero que todo torcedor participe. Obrigado.